Agora eu quero chamar a sua atenção para este golpe que está sendo aplicado em feiras livres do litoral paulista. Os estelionatários montam barracas clandestinas, usam maquininhas de cobrança com o visor quebrado para aumentar os valores gastos pelos clientes. Como? É o seguinte, bota um valor lá, só que está quebrado, você não vê direito o valor. O cara fala, não, preciso trocar essa maquininha, até agora a empresa não veio substituir, não, acrescentou zero, você nem está sabendo. Digita a senha, só vai descobrir depois quando chega a fatura do cartão. Fica de olho, é mais um golpe na praça. Otávio Lucas Siqueira, de 26 anos, Vinícius Mota Costa da Cruz, de 22, e Jonas Aparecido Mota, de 25 anos, foram indiciados por estelionato. O trio de Mogi das Cruzes montava barracas clandestinas nas feiras de Santos e, na hora de receberem o pagamento, passavam valores nas máquinas de cartão superiores aos que foram gastos pelas vítimas, a maioria mulheres idosas. Como exemplo, compras que a princípio giravam em torno de 15, 20 reais, eram debitados do cartão da vítima, valores que superavam 5 mil reais. De acordo com a polícia, os homens possuem passagens pelo mesmo crime e, além de Santos, fizeram vítimas em cidades do ABC Paulista, da capital e em Mogi das Cruzes. O delegado explica que o apoio de fiscais à prefeitura foi fundamental para a localização dos estelionatários, que foram reconhecidos pelas vítimas. Os próprios fiscais, após alertados, foi quem indicou a localização desses suspeitos, que foram imediatamente conduzidos até uma unidade policial. Lá eles foram reconhecidos, aqui no terceiro DP de Santos já existem cinco casos esclarecidos, outros tantos no sétimo DP como no segundo DP também. E é importante que as pessoas que tenham sido vítimas desse expediente, se não registrar o boletim de ocorrência, o registrem e procure a delegacia mais perto do seu bairro, para que a Polícia Civil possa impor a responsabilização penal adequada a essas pessoas que vinham reiteradamente vitimando mulheres e idosos nas feiras de Santos.